A vida a dois. Encontrar o que nos completa é difícil, mas saber que não existe mais o que faltava faz valer a pena. Seja na suavidade do olhar, no toque, do momento. É difícil explicar algo que não se vê, mas sente, não é? O Benedito encontrou na esposa a sua joia mais preciosa. Foi amor à primeira vista. Eu conheci ele lá na Vila Resende. Ele foi passear lá e eu gostei dele. Minha mãe, ele estava trabalhando junto com a minha mãe e com o meu pai. E eu conheci ele. Eu já se apaixonei. Eu tenho uma reina bonita, cabelo comprido. Foi nessa que eu vou entrar, nesse jogo que eu vou entrar, né? E aí se passaram 57 anos. A convivência mudou. Hoje os dois moram no lar dos velhinhos de Piracicaba, em pavilhões separados. Mas isso não consegue distanciar o sentimento de jeito nenhum. E não tem problema nenhum que atrapalhe o casal, não. Há cinco anos, a dona Esmeralda sofreu um acidente de carro, foi atropelada e desde então precisa da cadeira de rodas para se locomover. Para o seu Benedito, isso não teve problema nenhum. Ele continua sendo o mesmo companheiro de muitos anos e a acompanha em cada passeio. Tem caminhada, conversa, aqueles momentos de simplesmente passar o tempo junto, sem se preocupar, sabe? O Benedito carrega no pescoço todas as chaves que é para não esquecer onde as deixou. No peito, carrega o sentimento, que não deixa faltar em momento algum. E como faz diferença saber que somos correspondidos. Esmeralda, eu te amo cerca de dias mais. Sem você não sei da minha vida, sem você eu não sou ninguém. Benedito, eu te amo. É, foi o que dissemos. É difícil explicar algo que não se vê. Mas pra que tentar explicar, não é? Mas como é grande o meu amor, por você, meu amor.